Música Gente, olha só, a gente tá aqui numa praça, eu e minha esposa Fran Tem aquela... Vem pra cá Tem aquela senhora ali e ela tá com dois cães Dois cães, ela tá sem guia Ela não fica dando carinho Ela não fica de mimizinho com o cachorro Ela simplesmente anda e o cachorro segue ela Ela tava lá e ela veio pra cá Sem falar nada, ela caminhou E o cão se sentou na frente dela Um tá de pé na frente dele e o outro deitou Quando ela se levantar Os cachorros simplesmente vão se levantar e vão seguir ela Os cachorros estão calmos Totalmente tranquilos Sem excitação Olha lá, uma coisa tá feliz E outra coisa tá excitado O teu cão precisa tá feliz, não excitado Excitado ele bagunça, destrói Olha lá, totalmente sociável Porque liderança Ela faz aquilo que tem que ser feito Não tem conhecimento nenhum de adestramento Não tem conhecimento nenhum de comportamento Mas só pra ela ter essa atitude com o cão O cão corresponde da forma que ele tem que corresponder Pega essa aula de adestramento aí Com uma pessoa que não entende nada de adestramento Trate cão como cão Seja líder ele não liderado